Que merda hein meu Mano, na moral, não é, tá bom então Nossa, tava de boa zona, mano, deitado, sério Nossa, que mentira, mano Você derrubou o desativador Recarregando Dispositivo de repulsão no local Nossa, que senhora derrubou, mano, meu deus do céu, velho Colocou um burro Ela tá dentro da livraria, mano Aqui eu não pinto Deixa eu dar o bombe aqui, né Aqui eu não pinto vamos ver o bomba Onde está a gente? E ele está marcando o fuzido. Abre a arma. 15 segundos restantes. Fez panais. Missão aliada bem-sucedida. Eu matei o quarto, mano. Fiz o quarto.